As matas nebulares correspondem a ambientes de altitudes restritos e naturalmente fragmentados. Sua principal característica se dá pela presença constante de nuvens e nevoeiros entre a mata. Essas particularidades configuram às matinhas uma fauna flora e funga também particulares, cheias de endemismos. Em Santa Catarina, elas podem ser encontradas nos domínios da Mata Atlântica Ombrofiladensa e também na Mata Atlântica Ombrofilamista. Infelizmente, esses locais sofrem diversas ameaças de natureza antrópica, como queimadas para o uso de pastoreio do gado, introdução de espécies óticas invasoras e mudança na temperatura global. Com essa situação, muitas das espécies de fungos encontradas nas matinhas podem estar em risco de extinção. Para que possamos saber o real grau de ameaça desses fungos, é necessário conhecer a sua diversidade nas matas nebulares catarinenses e também avaliar o status de conservação dessas espécies de acordo com os critérios da IUCN. É preciso que ações de divulgação e acesso ao conhecimento sobre a funga sejam tomadas, pois a conscientização e participação da população é indispensável para a criação de políticas públicas de conservação desses ambientes. Nessa corrida contra o tempo para se preservar a funga, objetiva-se neste trabalho inventariar e analisar o risco de extinção das espécies de macrofungos das matas nebulares catarinenses e desenvolver um banco de imagens para reconhecimento de espécies, através de inteligência artificial com o uso de fotografias em um aplicativo de celular, para uso e conscientização da população. A pandemia de Covid-19 acabou alterando algumas das atividades. Os cuidados necessários para evitar a disseminação do vírus SARS-CoV-2 impediu a ida ao laboratório e a maioria das saídas de campo. Diante dessa situação atípica que atinge o mundo todo, foi preciso se reinventar e se adaptar à nova rotina de isolamento social e ao trabalho remoto. Assim, foi possível participar apenas de uma expedição de campo na RPPM Prima Luna, no período de 11 a 15 de fevereiro de 2021. Devido à necessidade de se ter uma equipe reduzida, o restante das amostragens foram realizadas por outros membros do projeto, e as análises das coletas se deram através das fotografias detalhadas dos espécimes realizadas em campo por esses colegas. Na RPPM Prima Luna, foram coletadas 147 espécimes de macrofungos, totalizando aproximadamente 84 espécies. Atualmente, o projeto já totaliza mais de 1.127 amostras, sendo que desses exemplares, 255 pertencem ao filo Ascomicota e 668 ao filo Basidiumicota. Desde 2020, vem sendo montado um banco de dados com as imagens e informações que serão utilizadas para o treinamento da inteligência artificial, que fará sugestões de nomes das espécies adicionadas ao aplicativo pelos usuários. Antes de serem incorporadas na base final, essas fotografias precisam ser identificadas por especialistas, editadas para um fundo especial de treinamento da rede, enquadradas e analisadas perante a qualidade e planilhadas. Quanto mais espécies presentes no banco de dados, maior a cobertura do aplicativo. Ao total, foram tratadas 2.232 imagens, totalizando mais de 19 mil fotografias de mais de 400 espécies de macrofungos. Essa primeira versão do banco de dados permitiu que fosse feito o primeiro treino da inteligência artificial do aplicativo. O trabalho de divulgação científica foi uma das demandas prioritárias que surgiram com a pandemia. Durante todo o projeto, os principais resultados e informações sobre a funga foram divulgados nas redes sociais do grupo de pesquisa MindFunga, resultando em mais de 68 postagens e alcançando mais de 10 mil perfis. Todo esse trabalho foi feito em equipe, com a colaboração de diversos colegas do grupo de pesquisa, que foram fundamentais para o andamento do projeto e com a segurança necessária. Estes resultados estão auxiliando na implementação do primeiro programa de ciência cidadã com fungos no Brasil e também estão colaborando para mais publicações de fungos brasileiros na lista vermelha global de espécies ameaçadas de extinção. E aí E aí Obrigado.